conversando, vendo você não tem ninguém invadindo e a impressão que ficou ali é que o Fábio Santos falou pro mano não, foi pênalti foi pênalti, mas foi muito pênalti Tassiano, na hora a gente falou aqui, é pênalti toma posição Tassiano pode marcar o segundo dele no jogo de pênalti, toma pouca distância vem com o pé direito, 39, segundo tempo no jogo Tassiano, atualizado, partiu, bateu é porra da rede GOOOOOOOL do Bahia Nanauquimica Nena Tassiano de novo camisa 16 é fera, foi pra galera bate no canto, Cássio de outro Tassiano joga no canto direito Cássio vai no canto esquerdo a torcida do Bahia, Nanauquimica Nena nem acredita que o Bahia marca o quinto gol Tassiano marca o quinto gol nele no Camarata Brasileiro Tassiano